Bom, meus amores, e como eu sou brasileira e não desisto nunca, vou fazer pão hoje de novo, tá? Aqui eu tô com três xícaras de farinha de trigo, só que eu vou fazer o pão, gente, na mão, não vai ter essa de bater na batedeira, não. Aqui, ó, eu estou com meia xícara, só que uma meia xícara, quase uma xícara de leite, tá? Bem cheia mesmo. É que esse daqui é um copão grandão. E eu coloquei já 10 gramas de fermento biológico, pra ele poder já ir ativando, tá? Então, aqui no meio, ó, vou fazer uma covinha, já vou colocar uma colher de sopa de açúcar refinado, e aí, enquanto eu vou sovando o pão, ó, vou mais um chorinho, enquanto eu vou sovando o pão, quase duas colheres, eu vou conversando com vocês sobre várias coisas. Um ovo inteiro, a clara e a gema, e duas colheres de sopa de margarina ou manteiga, tá? É bem semelhante, é... Bem semelhante do sonho, tá? Só que aqui, ó, eu vou fazer aqui rapidinho, e aí já vou colocar o leite junto com o meu fermento biológico. E aí eu quero conversar com vocês sobre umas coisas, vou desabafar, abre meu coração, como eu sempre faço. Ficou assim, eu venho aqui e adiciono todo o meu leite junto com o fermento em pó, tá? E aí, se eu ver que ficou muito molenga, eu vou adicionando a farinha de trigo aos pouquinhos, tá? Ó, vou misturando. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, ó, já deu praticamente ponto certo aí, hein? A nega é boa de conta. Aí você vai me perguntar, mas Bruna, tu tá vendo no olhômetro? Quase. Quase no olhômetro, ó. A gente vem aqui com um pouquinho de sal, só um pouquinho mesmo, tá? Depois, se eu precisar, eu adiciono mais. E, ó, não adicionei mais farinha de trigo, tá? E aí você vai trabalhando a massa, e a massa automaticamente vai começar a desgrudar da tua mão, tá? Me montou um pouco verde por conta do corante que eu tava lavando os corantes aqui pra guardar. E aí acabou manchando. Bom, gente, vamos lá. Eu tava bem reflexiva, né, que se fala, sei lá como se fala, esses dias aí. Por quê? Pensando em tudo que aconteceu, né? Nessa semana que vem aí, já 16 de junho, pra ser mais exata, vai fazer um ano que eu tô nessa casa, né? E no mês que eu vim pra cá, foi aquele mês lá que eu fiquei com depressão, ansiedade. Na verdade, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade em mais ou menos fevereiro, barra março de 2023, né? E aí, o que acontece? Quando eu vim pra cá, eu vim assim, literalmente, falei pra Deus, eu falei assim, ó, né? Vim pra cá, fiz uma oração, falei pro Senhor estar na minha frente, porque eu tava bem desesperançosa, né? Porque no momento que tava dando tudo certo na minha vida, do nada começou a dar as coisas tudo errado. Enfim, aqui no canal tem um relato, tá? Onde eu conto pra vocês como que foi esse processo aí. E aí, eu conversei com o Senhor, falei, Senhor, esteja à frente, né? Fiz uma oração, abençoei, né? Pedi pro Senhor abençoar, na verdade. E aí, vim pra cá, mas não quis criar expectativas. Apesar de ter começado a fazer minha cozinha em estúdio, que é o local onde eu tô agora, né? É, e vim pra cá, né? Gente, vocês acreditam que eu, quando eu vim pra cá, é... Meu, me bateu um desânimo. Mas um desânimo, assim, surreal. Surreal, surreal, surreal. Eu não conseguia ter constância em nada que eu almejasse fazer nada, absolutamente nada. Ó, tá vendo que eu tô sovando, gente, ó? Já praticamente desgrudou tudo da minha mão, tá? Então, vamos continuar conversando e vamos sovando aqui. Vou sovar por uns 10 minutinhos. E aí, eu não conseguia ter constância. Sabe quando você não consegue fazer essas coisas da forma que você planeja, assim? Por exemplo, vai fazer uma atividade física, não dá certo. Você começa empolgada, do nada a gente batia um desânimo. Não era um desânimo normal, assim. Era um desânimo avassalador, assim. E não era preguiça, era um negócio de procrastinação terrível. E aí, quando foi meados de... Quando? Deixa eu ver. Foi aproximadamente setembro de 2023. Eu ganhei uma bolsa pra fazer técnico em confeitaria. E eu até cheguei a compartilhar algumas coisas com vocês também. Só que daí, gente, as coisas começaram a fugir do controle, né? E aí, eu recebi uma proposta de emprego e comecei a trabalhar. Cara, depois que eu comecei a trabalhar fora, parece uma coisa. Eita, mãe! Aí que as coisas pioraram mesmo. Porque é como se eu tivesse desviado do meu propósito. Só que eu demorei muito pra entender isso, né? Deus não queria eu dentro daquele trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nesse lugar. Gente, aí que as coisas começaram a dar errado mesmo. Porque eu não orei, eu não pedi pra Deus uma direção. Eu simplesmente aceitei a proposta. E comecei a trabalhar já na semana seguinte que eu tinha aceitado essa proposta, né? Sem orar, sem absolutamente nada. E aí, eu fiquei lá por aproximadamente um mês, quase. Porque depois eu soube de algumas coisas muito erradas que ocorriam lá dentro. E eu falei, eu não vou fazer parte disso, jamais. E aí, eu saí fora. Sem contar também que a mulher era totalmente perturbada. Gritava com o funcionário. Eu falei, eu jamais vou ficar aqui. Deixa eu pegar meus paninhos e deixa eu ir embora. E aí, eu do momento ficava questionando, perguntando pra Deus. Eu falava assim, ó, eu quero que o senhor me responda, né? Me mostre uma direção. Pelo amor de Deus. Porque eu vou colocar um pouquinho de farinha, gente. Porque ele tá pegando mais do que o normal, tá? Ó. Ele tá pegando bem mais do que o normal. Ó. Tá? Vou pôr um pouquinho de farinha aqui. Ó, coloquei bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. E agora é só a gente trabalhar, gente. E aí, eu todo momento pergunto pra Deus. O senhor, não tô entendendo o que tá acontecendo. Parece que na minha vida, sabe? Enfim, muito tempo, assim. Eu não via, gente. Eu animo pra nada. Pra nada. Sabe o que é nada? Tá molhado, né? Eu acho que eu vou colocar aqui na mesa. Pera aí. Então, daí eu não via, é... Eu animo pra absolutamente nada. E tentava entender aquilo. E eu não entendi absolutamente nada também, sabe? E aí, virou o ano, 2024. E aí, eu tava... Comecei a trabalhar na padaria, né? Quem me acompanha no Instagram, sabe do que eu tô falando. Agora, se você não me acompanha no Instagram, Sinto muito. Mas você provavelmente vai ficar boiando. Mas, enfim. Comecei a trabalhar na padaria. Até que teve uma moça que chegou assim. E aí, ela só olhou pra minha cara, assim. Indignada. E começou a falar. O que é que você tá fazendo aqui? Aí, ó. Tô trabalhando. Ela, não. Sai desse balcão, pelo amor de Deus. Aí, eu peguei... Aí, ela falou assim. Pra você tá na internet. Eu pensei. Ai, que ela me conhece na internet, né? Que até então, eu nunca tinha visto ela. E aí... Beleza. Meio que sem querer, eu comecei a fazer uma certa amizade com ela. Inclusive, eu tô fazendo um tratamento de pele maravilhoso com ela. Que ela é uma pessoa muito legal, sabe? Ó, vou por mais um cadinho de farinha, gente. Que tá pegando, de fato, mais do que o comum. E aí... É... Eu conversando com ela um dia. Ela me falou uma coisa que, cara. Entrou na minha mente. E é o propósito desse vídeo. Que, na verdade, eu nem ia gravar hoje, gente. Mas... Eu acho que... Deus, ele incomoda a gente, né? É... Pra falar e fazer coisas que, às vezes, a gente não tá nem programada a fazer. Gente... Ela falou uma coisa assim. Quando... É... A gente tenta desviar o caminho. É... As coisas começam a dar errado, né? Então, se porventura você tá passando por alguma coisa na tua vida. E não tá dando certo. Você... É... Se sente desanimada. Mas é um desânimo, gente. Que é da alma. Não é um desânimo físico. É... Só quem passa sabe. Sabe do que eu tô falando. É um desânimo que é físico. Sabe? Você não consegue fazer nada. Simplesmente nada. É inacreditável, assim. É... Isso provavelmente deve ser porque você se desviou do teu caminho. Porque não é o local onde Deus quer que você esteja. Entendeu? E aí ela falando comigo. Cara... Aquilo foi... Era uma... Uma resposta. Sabe? Era a resposta que eu precisava. Nossa, eu tô muito agradecendo. Nossa senhora, verdade. Porque, gente... É... Eu tô aqui na internet desde 2016. Né? Já passei poucas e boas. Pra conseguir... Chegar onde eu... Né? Estou agora. E almejo chegar em locais... É... Né? Maiores... A gente sabe que Deus tem um plano pra nossa vida. Mas... Não foi fácil. E aí eu vou entregar de mão beijada. Sabe? Eu vou entregar de mão beijada. Mas eu não vou mesmo. Não é isso que Deus quer pra nossa vida. Sabe? E aí... É... Essa semana eu fiquei pensando nisso. Porque ia fazer um ano. Quando eu vim pra cá... Eu vim sem expectativa. Eu não queria criar expectativa. Porque eu já tinha me frustrado muito. Isso... Na minha vida. Sabe? E eu não queria. Eu falava. Não quero criar expectativa de forma alguma. É... Porque... Meu... É... Pô... Já levei cada uma. Sabe? No último ano. Que no caso tinha sido 2022. Então... Não quero. Que seja feita a vontade de Deus. E assim eu tenho vivido os meus dias. Porém... Agora com uma única certeza. Não adianta... Eu me desviar do meu propósito. Se você ainda não encontrou o seu... Peça pra Deus te dar um direcionamento. Eu ainda tô encontrando o meu. Sabe? Eu tenho uma breve noção... Do que Deus quer da minha vida. Mas ele vai me confirmando, né? Com o passar dos dias... Aí ele vai... E dos anos, né? Das semanas. Ele vai nos confirmando. Nos direcionando. Apresentando pessoas... Que de fato... Vão agregar em nossa vida. Retirando pessoas também... Que não vão acrescentar em absolutamente nada. Muito pelo contrário. Vai ser pedra de tropeço na nossa vida. Então... Eu... E eu peço pra Deus, tá? Senhor... Se não for da tua vontade... Tira da minha vida. Tira do meu caminho. Tira da minha frente. Tira da minha reta. Então ele vai direcionando. E vai colocando você no lugar... Aonde ele preparou pra você estar. E cara... Não adianta você desviar. Eu tentei trabalhar... Nesses últimos dois anos... Quatro vezes. Fora. E não dá certo, gente. É eu começar a trabalhar... As crianças ficam ruinzinhas. É eu começar a trabalhar... As coisas parecem que... Viram de cabeça pra baixo. Minha casa vira uma loucura. Né? Porque eu não tô aqui. Como que a minha casa vai ficar, né? É uma loucura. Então... E aí eu fico me perguntando. Meu Deus. Cadê aquela Bruna? De 2020, 2021... 2019, 2018... Que... Pô... Dava conta de tudo. Eu trabalhava fora. Eu trabalhava dentro. Eu trabalhava dos lados. Sabe? Cuidava dos outros ainda na rua. E... Sempre esquecia de mim. Aí... Deus me falava. Aquela Bruna tá aí. Mas você lembra daquela Bruna? Como que ela era? Como que ela... Ela tava? Como que ela era? Como que ela ficou? Depois de tudo, ela tá aí? Mamãe... Aí... Oi, amor. Você quer mexer aqui também? Vai lavar a mãozinha lá, então. Vai. E aí... Deus vai te respondendo. Te mostrando. Aí eu lembrei. Eu falei... Não, senhor. Verdade. Deixa ela aí, então. Eu não quero mais assumir essa... Esse papel, não. Sabe? De ser uma mulher sobrecarregada. Que muitas pessoas confundem, né? Como mulher guerreira. Mas não é guerreira, não, filha. Ela tá aí sobrecarregada. Ela tá cuidando de uma casa. Cuidando de filho. Cuidando da vida. E trabalha fora e trabalha dentro. E não tem tempo pra ela. Oi, amor. Vem cá. Lava a mão. Então passa a farinha aqui na mão, ó. Não! Passa a farinha aqui na mão. Aqui. Aê! Vai, amassa! 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 Quer pegar um pedacinho? Então vai lá pra sala, ó. Ó! Isso! Entendeu, gente? Então... É... Era essa mensagem, assim, que eu queria passar pra vocês. Eu vou sovar esse pão. Tem mais de sovar aqui. Mas deixa eu ver se ele já tá um pouco de velcro aí. Provavelmente não. Gente, esse fermento, ele é uma bênção. Não gostei nem um pouco desse fermento. Ó! Vamos ver aqui. Hã? Nada, 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 nada. Não gostei desse fermento, gente. Hã? Vamos ver se ele... Hã? 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 Tá indo até, né? Hã? Hã? Não, pô, ele foi. Perfeito, perdão. Perdoa, fermento! Então é isso. Deixa eu fazer a bolinha aqui. Deixa ela descansar aqui por 40 minutinhos. Que eu vou trançar ela e vou fazer ela... Descansar mais um pouquinho. Fala, amor, fala. Que linda! Vamos colocar aqui pra poder... Vamos? É um... É um... Não, já foi, já. Tá? A mamãe agora vai fazer ela descansar. Não precisa. Não. Gente, vocês não deram nada pro pão, ó. Coloquei orégano, queijo. Da hora. A mamãe vai cortar agora. Que queijo? Que queijo parmesão. Ralado. É recheado? Não, é só pãozinho pra comer com... Tomar cafezinho, meu irmão. Mas é grande. É, ó. Ó, gente. Aqui, ó. É, ó. Eu vou contar uma opinião. Ó, gente, o pãozinho com requeijão. Tá gostoso, mãe? Ó, acabou. Acabou. Perfeito, maravilhoso. Hã? Não. Sim. Amores, é assim que eu finalizo o vídeo de hoje. Foi realmente um bate-papo. Então, precisava falar isso pra vocês, sabe? É, não adianta você tentar achar outros meios, sabe? É, você vai tentar, você vai tentar e você vai ficar parada no lugar. Porque quando você... Quando Deus te coloca num propósito e você tenta se desviar dele, assim como aconteceu com o Jonas, quem conhece a história de Jonas sabe do que eu tô falando, né? Vai dar tudo errado. E esse desânimo, esse momento assim que parece que nada acontece, sabe? É justamente por conta disso. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é peça pra Deus discernimento, entendimento, que você consiga entender todo o teu processo, tudo aquilo que tá acontecendo com você, pra que você não se desvie mais do seu caminho. Entendeu? E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você já passou por isso alguma vez na sua vida, deixa aqui nos comentários. Eu confesso pra vocês que foi bem conturbado, assim, só que agora pra honrar pro agora do Senhor, eu tô mais encaminhada. De uma coisa, eu já entendi. Não adianta eu fugir do meu propósito. Por quatro vezes eu tentei e não deu certo. Então, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. Você desabafa daí, eu desabafo daqui. E juntas a gente segue aí, vai seguindo pra frente. Tá bom? Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito. Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e fazer ele explodir pra geral. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo. E até no próximo vídeo. Tchau. Tchau.